Paz amados, sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Irmãos, eu queria dar três recadinhos aqui pra vocês. E um é ruim e dois é positivo, muito bom. Eu vou começar com o ruim. O ruim é que o canal que a gente abriu recentemente, o Testemunhando Jesus Cristo em espanhol, na versão em espanhol, o Ulisses Bernardo, que estava dublando esse canal, ele não pode mais dublar. Ele se encheu de coisas pra fazer. E a gente decidiu parar logo no começo, a gente tinha combinado o que ia fazer, porém ele não conseguiu cumprir pelo menos com um vídeo na semana, né? Então não tem como. E pra quem trabalha com o YouTube sabe que um vídeo na semana é o mínimo do mínimo que você tem que ter. O certo é de ter dois ou três vídeos na semana pro algoritmo do YouTube pelo menos divulgar seus vídeos e assim por diante. Porém, ele não conseguiu, então a gente deixou, já que está no começo, melhor congelar o projeto, né? Inclusive, quem saber falar em espanhol aí seria legal você entrar em contato conosco pra gente talvez prosseguir com esse projeto no futuro. A notícia boa é que se a gente não tem mais o tempo, esse tempo que a gente disponibilizou pra trabalhar com o canal em espanhol, esse tempo ficou vago. Então o que a gente vai fazer? Vai preencher com outro canal, que esse projeto já está há muito tempo, já na ponta do lápis, e a gente vai trazer à tona, que é o canal Fatos Curiosos. Eu já vou postar um trailer desse canal, postar um trailer aqui no Testemunhando Jesus Cristo e um segundo canal que a gente vai fazer, mas sem edição nenhuma, mas é um canal de vlogs, tipo esse que eu estou fazendo aqui, justamente pra não colocar esse formato de vídeo aqui, porque esse formato de vídeo aqui que você conhece, vocês que acompanham o canal conhecem, é backstage, que é a gente fica atrás das câmeras, né? Eu só mostro imagens, vídeos, e vocês conhecem o formato do canal. Então eu vou criar um canal junto com a minha esposa, que de perguntas e respostas, de o que vocês perguntam, vai ser até uma maneira bem interessante de dialogar com vocês, de interagir com vocês. Então, além do canal Fatos Curiosos, lançaremos mais dois canais, o Testemunhando Jesus Cristo Vlogs e o Testemunhando Jesus Cristo Cortes. O canal de cortes será muito importante para os irmãos e irmãs que gostam de assistir vídeos rápidos. Então, vamos reforçar nossas redes sociais com vários vídeos curtos. Estaremos no Shorts, Instagram, Facebook, TikTok e Kawaii. Então, peço a ajuda dos irmãos que acompanham o Testemunhando a se inscreverem nos três canais que estamos lançando. Os links dos três canais estarão aqui na descrição. O canal principal seguirá com suas programações normalmente. Os canais de vlog e corte não terão um cronograma de vídeos. Já o Fatos Curiosos, assim como o Testemunhando Jesus Cristo terá. Serão lançados todo sábado às 20 horas, uma hora antes da estreia do canal principal. Conto com todos vocês lá. E vamos falar um pouquinho do Fatos Curiosos. Fatos Curiosos vai ser um canal, no trailer eu vou falar, mas vai ser um canal voltado a o que o nome já diz, curiosidades. Só que em um formato que não vou abordar só o nicho bíblico, nicho da Bíblia. Eu vou mencionar também coisas da Bíblia. Obviamente, eu vou colocar histórias também da Bíblia. Porém, o Testemunhando Jesus Cristo já faz isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou expandir para outros tipos de histórias, outras religiões, para vocês saberem, conhecerem melhor as outras religiões e outras histórias, outros fatos, entendeu? É um canal de Fatos Curiosos. Então, isso abrange uma gama enorme de vídeos, tá bom? É isso, irmãos. Queria dar esse recado para vocês. Muito obrigado a todos que estão comentando, que estão deixando aquele gostei em todos os vídeos. Ou aquele não gostei, que se não gostou do vídeo, porque isso é normal, né? Não dá para agradar a todo mundo. Mas, se você não gostou desse vídeo, deixe seu dislike também. Se você gostou, deixe o like. Ative o sininho de notificações, que isso ajuda demais o canal, irmãos. Muito obrigado a todos que estão comentando. E esse canal de vlogs justamente vai ser para a gente conversar mais. E vai ser um canal que vai responder mais vocês. É muito comentário, a gente não consegue pegar todos para responder. Amém? Então, se inscrevam no canal e eu aguardo vocês lá. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Então, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. E este vídeo vai você, amados. E esse vídeo vai receber um vídeo. E aí, amados. Obrigado.